Música 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 Não se esqueça de um novo jogo, seu Futebol! Morte! Morte como liga! Morte, morte! Morte, ja mexe! 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 Morte! Segura, segura! Segura, segura! Tira, vai jogar o UF! Segura! Segura! Me vai jogar o UF! Segura! Vai na porta! Aê! Vai na porta! Vai na porta! Aê! Vai, vai! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Vai na porta! Aê! Aê! Vai na porta! Vai na porta! Aê! 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 Joelho! Aê! 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 Vamos lá! Se você for ele... Ih! Pegou, pegou aí! 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 Segura! Aí! Segura! Aí! 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 Segura! Aí! Aí! Ativou! Ativou de novo! Ganhou! Gol! Vai! Líder! Líder! Aí! Aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respira! 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 Amém. 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 É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso, é isso.